Os adolescentes improvisaram cordas com lençóis e forro de colchões, chamadas de terezas, para escalar o muro do centro de recuperação, que tem 6 metros de altura. Antes, renderam dois guardas com barras de ferro. O adolescente, fazendo com que ele apressasse a abertura dos cadeados, ficava furando ele nas costas. Não chegou a perfurar órgãos nem nada, mas o dano psicológico que esse agente sofreu é irreparável. Dos 14 menores que tentaram, 11 conseguiram pular o muro e fugiram. Alguns têm ligação com facções de presos adultos e condenações por crimes graves. Um deles participou do assalto a uma padaria em Goiânia, que terminou na morte de uma funcionária e de um cabo da PM de Brasília. Agentes que vigiam 150 internos relatam histórias de agressões e ameaças. A gente escuta ameaça de que a gente vai ser abordado na rua, a insegurança total, são ameaças de mortes, ameaças que vai pegar familiares nossos, que vai pegar a gente. A fuga dos menores completa uma sequência de rebeliões e fugas nas cadeias de Goiás desde o fim do ano passado. Numa delas, nove presos morreram. Antes, eles fizeram uma festa com churrasco, cocaína e um garrafão de cachaça dentro do semiaberto de Aparecida de Goiânia.